Abertura Abertura Vocês sabem que dia é hoje Na feira Abertura Hoje é o dia do orgulho negro. A todos os afrodescendentes do Brasil, viva o povo das favelas, viva a todos os povos do mundo, viva a afrodescendência, zumbi vive, produto do gueto, CDD, MVB, aquele que você viu, rei, não sou o movimento negro, sou o preto e movimento todos os lamentos. Fazem refletir, sobre a nossa história marcada com glória, o sentimento que eu levo no peito é de vitória, seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa, não posso mais fugir, da militância sou refém, quem conhece vem, sabe que não tem vitória sem sumó, se liga só, tem que ser duas vezes melhor, ou vai ficar acuado sem voz, sabe que o martelo tem mais peso pra nós, que a gente todo dia anda na mira do algoz. Por amor a milanina, coloque minha rima, peça os que dera a volta por cima, o passado ensina e contamina, aqueles que sonham com uma vida em liberdade, de verdade. Capacidade pra bater de frente e modificar, o que foi predestinado pra gente dignificar, o que foi conquistado, mudar de estado, sair de baixo, sem esculachos. Não me encaixe nos padrões, que visam meus irmãos como os vilões, na condição de culpado, ou filha branca da nação que renegou a plenitidão. A verdade é que você tem o poder de mudar, rapá, então passe para o lado de cá, vem cá, outra corrente é que nos une, a covardia que nos pune, a derrota se esconde no irmão que não se assume. Chora quando é pra sorrir, rir na hora de chorar, levanta quando é pra dormir, dorme na hora de acordar, desperta, sentindo a atmosfera que libera dos porões e te liberta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.